Galo, 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 galo Pausa na Libertadores e play no Campeonato Mineiro Depois da classificação diante do Danúbio, o foco agora é o duelo com o Tupi Neste sábado às 7 da noite na Arena Independência A um ponto do líder, o Galo quer subir na tabela de classificação Para entrar nas fases decisivas do estadual com as vantagens do regulamento A gente sabe o quão importante é, sendo o principal clube do estado Então a gente precisa buscar, porque a gente merece isso E para nos dar mais conforto também para a sequência das outras competições Com duas competições disputadas neste começo de temporada O elenco tem sido bastante utilizado Os jogadores sabem que as oportunidades podem aparecer a qualquer momento E quem estiver pronto pode agarrar um lugar no time Com tantos campeonatos pela frente, a disputa por vaga no time promete ser intensa E quem ganha com isso é o galo Quanto mais os jogadores estiverem em alto nível, mais chances de vitórias e títulos na temporada Tem que entrar bem, porque às vezes pode precisar em um jogo importante de Libertadores Ou em algum clássico Aconteceu recente comigo também este ano, no clássico contra o Cruzeiro O Hevers sentiu, eu tive que assumir ali E eu tive que estar preparado Então essa oportunidade que o Lever dá nos Jogos do Mineiro É importante para a gente ter sequência de jogos Porque o ritmo de jogo para um jogador é muito importante O que é 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 Obrigado.